Música Bem, eu sou o Raminho, sou artesão, trabalho com cipó há mais de 20 anos e quero divulgar meu trabalho, se vocês quiserem algum trabalho que eu faço eu me encontro ali na feira central, na feira de queijo tem umas duas, três lojas ali na feira de fruto, tem umas duas lojas lá no centro e se quiser me encontrar por telefone é isso aqui, ó, 9171-6796 ou 3366-5045 O Diversidade visitou os bastidores da quadrilha Juventude Junina que está se preparando para o São João 2010, né, Sal? É isso aí, Thais, e a quadrilha conta no seu cast com o coreógrafo e também colega nosso aqui da TV Itararé, o Rael Ferquilino Confira aí na matéria Música Animação, beleza e muito colorido Esses são os elementos que não podem faltar no São João As quadrilhas, é claro, fazem parte dessa festa Mas para esse show à parte, são necessários meses de treino Música A quadrilha Juventude Junina existe há 15 anos E lá pra cá, muita coisa fez parte de sua história Ficando por um bom tempo com o título de ser uma das cinco melhores da Paraíba A quadrilha Juventude Junina, ela surgiu há 15 anos No ano de 1996 Veio de uma família do bairro do Centenário Que ela pertence ao Centenário, tá certo? O senhorzinho e a sua família, o filho, queriam dançar a quadrilha Que ele fez na quadrilha para os filhos Ela daí então, fechou 15 anos esse ano Já ganhamos 2001, título em Campina Grande, 2004 Coreógrafos, marcadores e dançarinos Todos trabalhando em harmonia para que nada saia errado na hora da apresentação Que é cuidadosamente analisada pelos jurados Animação, vocês já estão percebendo aí Figurino, repertório musical Adereços, o marcador no meu caso também Que todos são critérios para julgamento na hora de um concurso Você tem que estar tudo realmente bem sincronizado, bem bacana O trabalho começa a partir do tempo Este ano, a Juventude Junina resolveu homenagear o circo Nesse palco de alegria O teatro popular anuncia o nascimento de São João Com esse tema nós vamos trazer A figura do nosso São João Batista Que dá nome à nossa festa junina Então vamos trazer através do teatro popular Com muita irreverência, com muita poesia Enfim, com um toquezinho aí de magia De alguns segredos que a gente já tem montado Que já tem preparado aí Toda a história da vida de São João Batista Seis meses para a gente desenvolver a quadrilha toda e o tema Junta com os coordenadores Eles decidem o tema Aí a gente vai e começa a trabalhar as coreografias Baseado no tema Que tenha alguma ligação com a quadrilha E se você acha que essa gritaria toda é desnecessária Se engana Aqui ela é sinônimo de animação No primeiro minuto que a quadrilha está se apresentando A turma segura aí no gogó Segura na garganta Vou chamando, a turma vai respondendo E assim a gente vai com muito dinamismo, muita alegria Fazendo a animação do primeiro minuto até o finalzinho da apresentação E o resultado final promete A gente vai fazer tudo para 2010, só voltar com força mesmo Juventude Unida, 2010 Petro, 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 Petro Tchau, tchau.